Ouvir os anseios da população e, principalmente, melhorar o equipamento público visando o crescimento populacional futuro na região do bairro Jaraguá 84. Esses são os objetivos da indicação protocolada na Câmara de Vereadores, que solicita ao Executivo Municipal a tomada de providências para a realização de estudos e, posteriormente, a elaboração de um projeto para ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Érico de Castro Alves Jacobson. A justificativa apresentada na indicação destaca a necessidade urgente de atender ao crescente pedido da comunidade local, que enfrenta uma demanda significativa de serviços de saúde na região. A unidade desempenha um papel fundamental no acesso à saúde para os moradores, sendo o principal ponto de referência para consultas médicas, fornecimento de medicamentos e atendimentos preventivos. A indicação legislativa agora seguirá para análise nas instâncias competentes do Executivo Municipal.